Quero amar as pessoas de verdade Cumpri teu chamado para mim Sei que não há tempo para duvidar Quanto amar o evangelho é o meu dever Usa minha boca para... Glória a Deus, porque cada momento do culto é precioso, não é verdade? Cada momento do culto é sobrenatural De a gente poder entregar ao Senhor o perfeito louvor Abrir o nosso coração e cantar ao Senhor Como é lindo isso, não é verdade? A gente poder em comunhão enxergar e adorar ao Senhor com cânticos Ministrado pelos irmãos e ministrado por nós É um privilégio, ser igreja é uma bênção E é um privilégio que o seu coração tenha gratidão por isso Amém? Glória a Deus Quem gosta de ler a palavra aí? Dá um glória a Deus aí quem gosta de ler a palavra Aleluia, porque ler a palavra é bom, né? E nós vamos ler a palavra Amém? Então, se você gosta de leitura, hoje é o dia Para a glória de Deus E nós vamos aprender O tema da palavra é em 2020 se posicione Amém? Em 2020 Se posicione Para que o nome do Senhor seja honrado e Ele use a sua vida É lícito fazermos planos? É lícito Como a gente já está aqui Alguns dias do ano de 2020 Com certeza você já colocou no papel, não é verdade? Já está no teu coração alguns planos Como o ano letivo Tem o ano letivo Tem a organização da casa Então é natural que a gente faça planos para o ano A nossa dependência tem que ser do Senhor A cada dia da nossa vida Independente do ano, não é verdade? Mas a gente faz planos para o ano que se inicia Reflete sobre aquilo que a gente deixou de cumprir Sobre aquilo que a gente falhou no ano que terminou E a gente começa a fazer planos Só que se a gente fizer planos e simplesmente Esperar que as coisas aconteçam Que nós devemos ter fé e crer sim Mas não mudar as nossas atitudes Vai ser só mais um ano Só mais um ano E as coisas não vão acontecer Como talvez você tenha planejado Porque a gente precisa se posicionar Ter atitude Que está no coração de Deus Para que as coisas aconteçam E assim o Senhor derramar as bênçãos que Ele tem para nós Depois de que a gente cumpra aquilo que Ele tem E a gente vai aprender Com um homem de Deus Um profeta Muito especial chamado Daniel E para a gente só se contextualizar Aqui após o reinado de Salomão Após a morte de Salomão Algumas tribos de Judá Eles não concordavam com o rei que seria estabelecido Jeroboão E ali foi se dividido o reino Começou uma monarquia dividida Após o reinado de Saúl Davi E Salomão Começou a monarquia dividida No norte Ficou Israel E ao sul Judá E ali Cada qual tinha o seu rei Que o Senhor levantava e permitia Que eles Reinassem sobre o povo E na sua grande maioria Eles não faziam o que era reto Aos olhos do Senhor E o Senhor foi alertando A este povo Povo dele Através dos profetas Como Jeremias Isaías Que o povo estava pecando E separando O coração não estava mais em Deus Existia idolatria Idolatria no meio do povo E que o Senhor Ia fazer com que A mão dele Pesasse sobre Israel E sobre Judá Se eles não se arrependessem Mas que no tempo oportuno O Senhor reestabeleceria Porque aquele era o povo dele Mas deveria haver um arrependimento E o povo não obedecia E continuava a idolatria Os reis Não estabeleciam a vontade de Deus E continuava a idolatria A desobediência E as profecias vinham E eles não cumpriam a profecia Eles não davam ouvidos aos profetas E na desobediência A Assíria veio E assolou O reino de norte de Israel Dominou Samaria E ali começou O império Assírio Sobre o reino do norte De Israel Com o passar dos anos A Assíria foi perdendo força E a Babilônia foi crescendo O povo Do sul de Judá Continuou Não obedecendo a Deus E idolatrando Tendo separação Entre eles e Deus Até que A Babilônia veio E Dominou a Assíria O império Assírio Dominou Nínive Começou por Nínive E dominou Todo o império Assírio Que eles já tinham dominado O norte Que era Israel Posteriormente Algumas Décadas depois Eles Assolam O sul Judá Invadindo Jerusalém E ali tinha um templo De Salomão Então O rei Nabucodonosor Rei da Babilônia Ele começa a pegar Alguns jovens Alguns Moços Fortes De boa aparência E aí a gente começa a ler Daniel 1 Então abra sua Bíblia No livro de Daniel Capítulo 1 Que a gente vai ler a palavra Então a Babilônia Dominou tudo O norte Israel Que era Israel O sul Que era Judá E Daniel 1 1 diz assim No terceiro ano Do reinado De Joaquim Em Judá Nabucodonosor Rei da Babilônia Veio A Jerusalém E cercou A cidade Ele sitiou A cidade O senhor Lhe deu vitória Sobre Joaquim Jeoa Rei de Judá E permitiu Que levasse Para a terra Da Babilônia Alguns dos utensílios Sagrados Do templo de Deus Nabucodonosor Os colocou Na casa do tesouro E de seu Deus De letra minúscula Está aí Três O rei ordenou Que Aspernas O chefe De seus oficiais Trouxesse ao palácio Alguns dos jovens Israelitas Da família real E de outras famílias Da nobreza Disse o rei Escolha somente Rapazes saudáveis E de boa aparência Que sejam instruídos Em diversas áreas De conhecimento Que tenham Entendimento E bom senso E sejam capacitados Para servir No palácio real Ensine a esses jovens A língua E a literatura Da Babilônia O rei Determinou Que recebessem De suas próprias Cozinhas Uma porção Diária De alimento E vinho Os rapazes Seriam treinados Durante três anos E depois Passariam a servir O rei Daniel Ananias Misael E Asarias Todos da tribo De Judá Estavam entre Os escolhidos O chefe Dos oficiais Lhes deu Novos nomes Babilônicos Daniel passou A se chamar Betel Sazar Ananias Sadraque Misael De Mesaque E Asarias De Abednego Daniel Porém Decidiu Não se contaminar Com a comida E o vinho Que o rei Lhes tinha dado Pediu permissão Ao chefe Dos oficiais Para não comer Esses alimentos Afim de não Se contaminar Façamos uma pausa Aqui Começou Daniel Com seus amigos Ananias Misael E Asarias Da família real Fortes Bonitos Ali Aprendendo Toda a literatura Babilônica E tudo Para servir Ao palácio Ele já De início Não propôs No seu coração Se contaminar Ele já Toma Uma primeira posição Que ele não Ele propõe No seu coração Não se envolver Com aquilo Que não é santo Não deixar Ele Ingerir Alimento Que não seja Separado Para Deus Que não seja Separado Para eles Ali Então ele já Começa a ter Uma posição Uma atitude Daqueles que Amam a Deus E que nos ensina Muito Nove Deus havia Feito Que o chefe Dos oficiais Mostrasse Compaixão E simpatia A Daniel Apesar disso Aspernas Diz Tenho medo Do meu senhor O rei Ele determinou O alimento Que vocês Devem comer E o vinho Que devem beber Se ficarem Com a aparência Abatida Em comparação Aos outros Rapazes Da sua idade Temo que o rei Mande cortar Minha cabeça Daniel falou Com o assistente Designado Pelo chefe Dos oficiais Para cuidar dele De Ananias Misael E Asarias Faça uma experiência Conosco Durante dez dias Disse Dê-nos apenas Legumes Para comer E água Para beber Terminados Os dez dias Compare nossa Aparência Com os dos outros Rapazes Que comem A comida Do rei Depois decida De acordo Com o que você Viu O assistente Concordou Com a sugestão E fez a experiência Com eles Durante dez dias Tem alguns detalhes Importantes Aqui Primeiro A ousadia E fé De Daniel Ele Primeiro Não se propôs E ele Propor Ao assistente Do rei Uma condição Por dez dias Pela fé Sabendo que Deus Honraria Não é verdade? E ainda ele diz E comparem A nossa aparência A nossa força Com os outros jovens Ou seja Aqueles jovens Que vieram com eles Além de Daniel E os seus três amigos Vieram outros Jovens da família real De Judá E a aparência Depois Deus vai mostrar para nós Deus fez a diferença Nesses quatro jovens Ousados Que eles tinham Entre dezesseis e dezessete anos E outros da família real Eles comeram Aquilo que o rei Estava propondo Outros Que vieram juntos Também de boa aparência Formosos E fortes Eles Submeteram ao alimento Então Mesmo em meio A dificuldade Eles foram Eles se posicionaram Diferente dos outros Que vieram Talvez a gente Possa se assemelhar A algumas coisas Esse mundo Jazo maligno Não é verdade? O mundo que a gente vive E a gente vive Em meio a batalhas Luta A vida é dura A vida é dura Mas estamos com o Senhor Amém? E o reino de Judá E de Israel Foi assolado Pela Babilônia Então o que reinava Eram os parâmetros Babilônicos Babilônicos Eram esses parâmetros Como nós hoje Desse mundo Jazo maligno A gente sai aí Em meio às férias Na nossa cidade E o que a gente vê? Tanta perdição Alguns dos jovens Se perdendo Se voltando Para o álcool Para a prostituição Não é verdade? E nós em meio Às lutas E em nosso meio Aquelas Até alguns Que conheceram O amor de Deus Se desviando E outros escolhendo Fazer aquilo Que é mal Aos olhos do Senhor E nós temos As mesmas Possibilidades De escolhas Mas nós estamos aqui Não é verdade? Nós escolhemos Estar aqui Nós escolhemos Estar no primeiro culto Diante do Senhor Para esse ano Sobrenatural Que vai ser 2020 Mas a gente precisa Se posicionar Com a autoridade Que Deus nos dá Sobre aquilo Que nós sonhamos Sobre aquilo Que o Senhor Tem colocado Como planos E meta No seu coração Porque se o Espírito Santo Habita em você Como habita Ele fala com você E aqueles planos Que estão no teu coração Eu creio que são do Senhor E aqueles que não são O Senhor vai tirando Ao longo do tempo Não é verdade? Mas o Senhor Quer que nós tenhamos Autoridade Ousadia E a gente se posicione E aprenda com Daniel Que ele não quis se contaminar Não quis comer daquele alimento Para um propósito E Deus foi fiel com eles Amém? Versículo 15 Passados os dez dias Daniel e seus três amigos Pareciam mais saudáveis E bem nutridos Mais saudáveis E bem nutridos Que os outros rapazes Que se alimentavam Da comida do rei Depois disso O assistente Só lhes dava legumes Em vez de comida E do vinho Servido aos outros Deus concedeu Aos quatro rapazes A pitidão Em comum Para entender Todos os aspectos Da literatura E da sabedoria E a Daniel Concedeu capacidade Especial De interpretar Sonhos E visões Irmãos Percebam Após uma Obediência Uma atitude De obediência De você Colocar o seu coração Para não se contaminar De você ser fiel A Deus E mesmo em meio A luta A tentações Que o alimento Do rei O banquete Do rei Devia ser muito Saboroso Não é verdade? Saboroso Mas ele Se propôs O seu coração Não se envolver E o senhor Vem E dá Aos três Uma pitidão Incomum De entender Todos os aspectos Da literatura E dá Sabedoria Após a obediência O senhor Derrama os dons Quando a gente Nós Nos posicionamos Diante daquilo Que Deus tem Diante da palavra Diante dos propósitos De Deus Diante daquilo Que o senhor Já tem nos ensinado Dia Após dia Revelando a palavra Sobre nós O senhor Vai vir com os seus dons E ele vem E veio com os seus dons E o que a gente faz Com os dons O senhor já derramou Dos seus dons Sobre a sua vida E o que nós temos Feito com os dons Nós temos colocado Eles diante do senhor E cumprido Com aquele dom Que o senhor nos deu Ou nós não temos Tido a A ousadia E nos posicionado Firmemente Diante do que Deus tem Ainda precisa vir Irmãos E chegar e falar assim Vamos pro culto Olha o senhor é contigo Levanta varão O senhor tem o melhor Pra você Querida Vamos Claro o senhor Vai levantar Amigos especiais Irmãos Pra te ajudar Mas você foi Fiel com o senhor O senhor Derramou dom Sobre você E você não tem Tido a ousadia Necessária Pra cumprir O que Deus tem Pra se colocar A disposição Ministerialmente Pra olhar Aquela plaquinha Do Envolva-se E você Perceber Que você Não está Em ministério E falar Eu preciso conhecer Quais ministérios Existem Na igreja Porque eu quero cumprir O que Deus tem Pra mim Porque a fé Sem obras Ela é morta Então eu preciso Pai Irmãos A gente precisa Se identificar Em que posição Nós estamos hoje Como Essa atitude De humildade É você olhar Como eu estou hoje Como eu estou hoje O que que eu preciso Fazer A capacidade Vem de Deus A capacitação Vem do senhor Mas a posição É sua O posicionamento É seu O senhor chama Mas o dizer Eis-me aqui De fato E de coração É nosso Você tem dito Eis-me aqui De coração Pra cumprir O que Deus tem Porque Se não A gente pode fazer planos Irmãos Não vai acontecer Nada Vai ser Talvez Mais um ano Frustrante Mais um ano Em que a gente Termina Com os questionamentos Termina Não crendo Tanto assim Termina Não orando Tanto quanto deveria Termina Novamente Não acessando A intimidade Com Deus Não indo Ao nosso quarto Em secreto E buscando a Deus Não abrindo a porta E ceiando com o senhor Que ele está A porta Batendo A gente precisa Se posicionar Em nome de Jesus Amém Glória a Deus 18 Então vocês viram Que eles foram Abençoados Eles receberam Dons A partir Da obediência O senhor Os honrou Derramando Dons Sobre a vida Deles De mais Inteligência Do que os outros Simplesmente Porque eles Se proporam No coração Não se contaminar 18 Ao término Do período De treinamento Ordenado pelo rei Chefe dos oficiais Levou todos os rapazes A Nabucodonosor O rei O rei conversou O rei conversou com eles E nenhum O impressionou Tanto quanto Daniel Ananias Misael E Asarias E assim passaram A servir ao rei Olha que honra Sempre que o rei Os consultava Sobre alguma questão Que exigia Sabedoria E discernimento Observava Que eles Eram Dez vezes Mais capazes Que todos Os magos Encantadores Do seu reino Glória a Deus 21 Daniel Continuou No palácio Até o primeiro ano Do reinado De Ciro O rei Procurava Aqueles quatro jovens Pra Por muitas vezes Saber que medida tomar Tive um sonho E eu preciso de revelação Daniel Buscava em Daniel É Deus honrando Colocando sabedoria Decorrência De uma obediência Decorrência De honrar Deus Decorrência De não se contaminar Quatro jovens Colocados Em posição De honra Com sabedoria Derramada De Deus Sobre aqueles jovens É especial É assim Que Deus faz A palavra Por si só É suficiente É o espírito Que convence Não é verdade? A letra Ela Por ela Mesma Ela mata O espírito Vivifica Se você ler a Bíblia Diariamente na sua casa Por ler Vai ser só mais um livro Como o próprio Jô Soares Diz que já leu Mais de cinco vezes Ele leu como um livro interessante Ele fala que é fascinante mesmo Mas ele não leu com fé E a própria Bíblia diz O Senhor fala que É pela fé É pela fé É pela fé Então o que que houve Com aqueles jovens O espírito Vivificou O espírito do Senhor Vivificou os jovens Pela honra Pela obediência Pelo posicionamento Eles não titubearam Em meio a uma necessidade De ser verdadeiro Ou dizer uma mentira Teve uma ocasião Na minha vida Alguns anos atrás Eu trabalhava Numa Num hotel grande Não vou falar o nome E Eu trabalhava na recepção Do hotel E veio um comunicado A todos Para Que nós mentíssemos Estava em falta As toalhas Tinha faltando toalha Para o hotel Então não tinha toalha suficiente Para aqueles que iam Para as piscinas Porque o hotel Fornece toalha Para os hóspedes Irem à piscina E foi mandado Porque Não chegou o carregamento Por falha do hotel De entregar a toalha Mas era para dizer Que Que tombou o caminhão Por isso Não chegou a toalha Era para dizer isso E aquilo Eu já Gelei Irmãos Gelei Eu li aquele comunicado Sabe aquela coisa Quando você desce Uma montanha russa gigante E dá aquele Aquele gelo De adrenalina Eu dei aquele gelo Não de adrenalina Mas de Meu Deus Senhor O que eu faço Aí já fiquei incomodado Aí já veio Os hóspedes Porque estava naquele O hóspede veio E Tem toalha para a piscina Está em falta Eu já Tremento Está em falta Ah Tudo bem Aí chegou A minha chefe E falou assim Olha aqui Cadu Precisa dizer o que está aí Eu falei Exatamente o que está assim Ela falou Precisa dizer o que está aí Eu falei Olha Me desculpa Eu não minto Eu não minto Como assim É uma ordem Eu falei assim É Eu não minto Eu não tinha o que dizer Irmãos Não tinha ela contar uma história Eu não minto Ela chegou e falou assim Mas e como é que vai ficar o hotel Eu falei Olha Eu vou contar Que está em falta Por falta de abastecimento E o hotel não vai ser prejudicado Mas você sabe que Nessa situação O seu emprego está em risco Eu falei Tudo bem Independente do emprego Eu não vou mentir Mas Se você prefere Ter em mim Aí foi o que Deus me deu sabedoria Uma pessoa Que em qualquer momento Você vai ter dúvida Se eu digo a verdade Ou a mentira Eu creio que O melhor seja Você ter em mim Uma pessoa que sempre está dizendo a verdade Ela parou Olhou e falou É Você tem razão Que não prejudique o hotel E saiu E eu não precisei mentir E ali eu contava Que estava Com problema no abastecimento Mas Que eu poderia dar menos toalha Para a família E não prejudicou o hotel Porque não prejudicaria o hotel Passou um mês e meio Essa moça Ela foi promovida Para um cargo Que ela desejava Que era Chefe de RH lá E quem que ela indicou Para ser chefe de recepção O menino Que não mentia O rapazinho Que não mentia Eu tinha Isso foi em 2006 Alguns anos atrás E eu na minha juventude Então Quando passou O gerente falou assim Olha A Sua chefe Foi para o RH Ela te indicou Para chefe de recepção Você aceita? Eu falei Eu aceito Mas eu vou trabalhar Só até o fim do ano Porque eu já iria fazer faculdade Em São Paulo No início do outro ano Então eu trabalharia Até o início da temporada Ele falou Tudo bem Então Mas ela falou Que você é confiável Só falou isso Eu falei Eu aceito E ali eu fiquei Até o início da temporada Eu não propus O meu coração Guardadas as devidas proporções Que é muito mais simples Do que Daniel E seus amigos Porque eles foram Até o copeiro ali E propuseram um trato Eu propus um trato ali também Falei Olha Eu não vou prejudicar E Deus honrou A gente precisa se posicionar Para que nós não sejamos Levados a qualquer vento De doutrina Aplicar um argumento Venha diferente E a gente fica Balançado Que o teu parâmetro E o meu parâmetro Seja a palavra de Deus O Senhor revela O teu conhecimento A aqueles que buscam Então Leia a palavra de Deus E busque O Senhor vai revelar a ti E vai te dar sabedoria Tendo o Espírito Santo Na tua vida No teu coração Te dar sabedoria Em cada decisão A ser tomada Mas com ousadia E autoridade Amém Em nome de Jesus Capítulo 2 Versículo 1 Certa noite No segundo ano De seu reinado Nabucodonosor Teve sonhos Tão perturbadores Que não conseguiu mais dormir Chamou seus magos Encantadores Feiticeiros E astrólogos E exigiu Que lhe dissessem O que ele havia sonhado Quando Se apresentaram ao rei Ele disse Tive um sonho Que muito me perturbou E preciso saber O que significa Então Os astrólogos Responderam ao rei Em aramaico Que o rei Viva para sempre Conte-nos o sonho E nós Lhes diremos O que significa Mas o rei Nabucodonosor Ele não queria Contar o sonho Ele queria saber Em quem de fato Tinha uma revelação Para contar Qual foi o sonho Qual foi o sonho Ó Ousado ele Qual foi o sonho E qual era a revelação Tipo É nível hard Né Quem já jogou videogame Sabe Você escolhe o level Né Easy O médium O hard Nível difícil Ora Você quer revelar Então vem aqui Conte-me qual foi o meu sonho E a revelação Amém Estou aguardando Vem cá E os encantadores Foram e falaram Conte-nos rei Qual é o Qual é o teu sonho E que a gente fala o significado Versículo 12 O rei ficou furioso E ordenou Que todos os sábios Da Babilônia Fossem executados E por causa Do decreto do rei Foram enviados Os homens Para encontrar Daniel E seus amigos E matá-los Por que irmãos Porque Daniel Revelava os sonhos Né Então Como nenhum Adivinho ali Daqueles Que tinham Em todo O reinado Adivinhavam Qual era o sonho E qual era a revelação Daniel e seus amigos Estavam Também Dentro daquele decreto Que os mataria 14 Quando o Arioque Comandante da guarda do rei Veio matá-los Daniel se dirigiu a eles Com sabedoria e prudência Perguntou-lhe Por que o rei Publicou um decreto Tão severo E Arioque Lhe contou O que havia Acontecido Daniel foi ver O rei De imediato E pediu Mais tempo Para comunicar O significado Do sonho Em seguida Daniel voltou Para casa E contou A seus amigos Ananias, Misael e Azarias O que havia Acontecido Pediu Que suplicassem Ao Senhor Dos céus Que tivesse misericórdia Deles E lhes revelasse O segredo Para que não fossem Mortos Com os outros Sábios Da Babilônia Naquela noite O segredo Foi revelado A Daniel Numa visão Então Daniel Louvou a Deus Dos céus E disse Louvado seja O nome do Deus Para todos sempre Pois eles Permanecem Pois eles Permanecem A sabedoria E o poder Ele muda O curso dos acontecimentos Remove reis Dos seus tronos E põe outros No lugar Dá sabedoria Aos sábios E conhecimento Aos eruditos Revela coisas Profundas E misteriosas E sabe Que está escondido Nas trevas Embora ele Seja cercado De luz Eu te agradeço E te louvo A Deus Dos meus antepassados Pois me deste Sabedoria e força Tu me mostraste O que te pedimos Revelaste O que o rei Exigiu Daniel foi ousado A pedir mais dias Ele se posicionou Crendo que Deus Revelaria o sonho Ele se colocou Ali Na brecha Em favor de todos Os magos Para que eles Não morressem Porque Se ele revelasse Aquele decreto Não se cumpriria E ele Com seus amigos Clamou a Deus E Deus O revelou Naquele mesmo dia Naquele mesmo dia E Daniel Teve um coração Grato Gratidão Mais um ensinamento Que o Senhor Traz a nós Pela vida de Daniel E os seus amigos Ele foi grato Ele se posicionou Ele não quis Se envolver Se contaminar E tinha um coração Grato Ele tinha fé E um coração Que No Senhor No Senhor Onde Após revelar Ele abriu Seu coração De maneira grata A tudo aquilo Que o Senhor Havia fazendo Versículo 46 Então o rei Após ele ter revelado Amém O rei se curvou A frente dele E ordenou Que o povo Ofrecesse sacrifício Queimasse incenso Diante de Daniel O rei lhe disse Verdadeiramente Seu Deus Seu Deus é maior Do que todos Os deuses Senhor dos reis E revelador De mistérios Pois você Conseguiu revelar Este segredo O rei colocou Daniel em um cargo Elevado E lhe deu Muitos presentes Valiosos Nomeou-o Governador De todas as províncias Da Babilônia E chefe De todos os sábios A pedido de Daniel Nomeou-o Sadraque Mesaque Abednego Para cuidar De todos os negócios Da província Da Babilônia Enquanto Daniel Permaneceu Na corte Do rei E no 47 Só Ponderando O rei disse Verdadeiramente O seu Deus É maior Do que todos Os deuses Senhor dos reis E revelador De mistérios Pois você Conseguiu Revelar Este segredo Ele leva O rei Ele leva O rei Nabucodonosor A glorificar O nome do senhor Pela fidelidade Do senhor A um filho A um servo A fidelidade Do senhor Aos filhos Como nós Porque o senhor Como ele deixa Exemplificado na palavra Como Daniel Como Jó É pra nos ensinar Mas é pra declarar Que ele também Encontra nós Coração assim O senhor Encontra em mim Em você Corações Como de Jó Porque o senhor Dentro da sua Infinita sabedoria E poder Ele apresenta Jó A Satanás Tá vendo Satanás Meu servo Jó Homem íntegro O senhor Apresenta Porque ele sabia O que existia No coração De Jó Como o senhor Sabia o que existia No coração De Daniel E não é pra Simplesmente A gente olhar E falar assim Quero ser igual Mas nós somos Filhos Como eles são Filhos Nós somos Servos Como eles São servos Por isso Por isso o senhor Te diz Você como Daniel O senhor Te separa Em nome de Jesus Pra ser Você se posicionar Diante das promessas De Deus E não andar Vagueando por aí Duvidando Tendo falta de fé Fazendo planos Mas Tendo dúvida Se cumprirá O melhor do senhor Sobre a tua vida Se o senhor É contigo Ou não O senhor É contigo Amém Estão comigo Fala pra quem Tá do seu lado O senhor É contigo Varou Varão valoroso Ou varoa O senhor É conosco Aleluia E o senhor Honrou A Daniel O colocando Ali em destaque O colocando ali Como de fato Aquele que serviria Ao rei Nabucodonosor Honrando a Deus Nabucodonosor Sabendo Quem era o Deus dele Quem era o Deus Que o levantou Ele não Precisava andar As escondidas Irmãos Sabe Disfarçando Que a gente é cristão Pra talvez Pra talvez A gente Não fechar O negócio Pra gente Não perder Aquele negócio Ou aquele emprego A nossa identidade Precisa estar Bem clara No nosso coração Antes Antes de mais nada Sou filho Do Deus Altíssimo Quer um bom funcionário Eis-me aqui Amém? Quer um bom funcionário Eis-me aqui Quer um bom Assistente Uma boa empresa Eis-me aqui Porque a sua carta inicial De apresentação É que você é filho Que você é separado Que você é escolhido Aí vamos falar de negócio Claro Você não vai chegar Pro irmão Tudo bem? Como vai? Vamos falar de negócio Eu sou o filho do rei Ok? Muito prazer Vamos falar de negócio? Senta Seja bem-vindo Na sua conduta Nas suas escolhas Amém? Naquilo que é apresentado Nesse mundo Que de fato Jaza o maligno De todas as tentações Que são colocadas À sua frente Amém? Sou filho do rei Isso eu não quero Aí o Senhor Derrama os teus dons E te dá um ministério Pra você frutificar Nesses dons Como Deus Deu a Daniel Se deu Revelação de sonhos Não tem conversa Virão sonhos Pra que esses sonhos Sejam revelados Se é um ministério Pastoral Olha Saiba Você vai amar Ouvir as pessoas falarem Você vai amar De uma forma Incondicional Uma forma que você Não compreende Que é te dar Um coração de carne Pra amar E pra mostrar O caminho No rebanho Se você é um profeta Um chamado profético Na intercessão O Senhor vai fazer Com que você Ore muito Ore muito E ame orar E quando a gente Tá terminando Você tá lá Querendo orar Orar E clamar E orar E glória a Deus Por isso O Senhor Coloca a prova Ele capacita Nos dá a chance Das escolhas A gente se posiciona O Senhor derrama Os dons E Ele nos dá O ministério Pra que a gente sirva Parado Jamais A gente fica Infrutífero Amém Capítulo 6 O Senhor foi revelando Os sonhos De Nabucodonosor Veio Belsazar E agora No reinado De Dário Tudo na Babilônia E Daniel Continuava Servindo ao Senhor Ali com excelência Com sabedoria Sendo constante Amém Versículo 1 O rei Dário Resolveu dividir o reino Em 120 províncias E nomeou um alto funcionário Para governar Cada uma delas O rei também escolheu Como administrador Daniel E outros dois homens Para que Para que Supervisionassem Os altos funcionários E Protegesse Os Os interesses do rei Em pouco tempo Daniel se mostrou Mais capaz Que todos os outros Administradores E altos funcionários Por causa Da grande capacidade De Daniel O rei planejava Colocá-lo À frente De todo o reino Os outros Administradores E altos funcionários Começaram a procurar Falhas No modo de como Daniel conduzia As questões Do governo Mas nada Encontraram Para criticar Para criticar Ou condenar Ele Era leal Sempre responsável E digno De confiança Uma breve pausa Eles procuravam O que atacar Eles procuravam Uma brecha Mas ele era Fiel Ele era justo Ele era bom Ele era fiel Ao rei Ele cumpria O chamado dele Com excelência Ele cumpria A função dele Com excelência Com autoridade Ele se posicionou Diante daquilo Que Deus fez Na vida dele Diante da transformação Ele compreendeu Que Deus derramou Dons E ele obedeceu A Deus Até o fim E não achavam Nada O que acusá-lo E assim Como o senhor Olhou para Daniel Assim O senhor Olha para nós Como filho Amém? Cinco Por isso Concluíram Nossa única chance De encontrar Algum motivo Para acusar Daniel Será em relação As leis Do seu Deus Então os administradores E os altos funcionários Foram até o rei E lhe disseram Que o rei Dário Viva para sempre Nós administradores Oficiais Altos funcionários Conselheiros E governadores Estamos todos de acordo Com que o rei Deve decretar Uma lei A ser cumprida Rigorosamente De ordens Para que Dê ordens Para que Nos próximos Trinta dias Qualquer pessoa Que orar A alguém Divino ou humano Exceto ao rei Seja lançado Na cova dos leões Agora ao rei Decrete E assine Essa lei Para que não Possa ser mudada Como lei Oficial E dos medos E dos persas Que não pode Ser revogada E o rei Dário Assinou a lei Quando Daniel Soube que a lei Tinha sido assinada Foi para casa E como de costume Ajoelhou-se No quarto No andar de cima Com as janelas Abertas na direção De Jerusalém Orava Três vezes Por dia E dava Graças A Deus Daniel Ele orava Ele tinha o hábito De orar ali Três vezes ao dia Buscando o Senhor Com as portas abertas Sem vergonha de nada E ele orava Ao Senhor Dando graças A Deus Irmãos Você acha que não estaria Na palavra Dizendo que ele Clamou Que ele clamou Por livramento Se ele tivesse Clamado por livramento Ele deu graças A Deus Ele louvou A Deus Pela circunção E pelo que ele vivia Mais um ensinamento Que o Senhor Traz a nós Independente das circunstâncias Que você passe Das dificuldades Que o mundo Se apresenta a você Que você tem No decorrer da sua vida Ore ao Senhor Busque ao Senhor Faça o seu devocional Dia De dia De noite Mais de uma vez Que a gente tem o hábito De buscar o Senhor Fazer o nosso momento Uma vez só Não é verdade Às vezes no dia E nesse tempo De férias Uns dias que eu tirei Para ficar com a família Eu estava ali E ficava um tempo Sem fazer nada E eu olhava a Bíblia E falava Vou ler a palavra Vou ler a palavra De novo Porque a gente pode A tempo e fora de tempo Buscar o Senhor Não é verdade? Na nossa casa Buscar o Senhor E a gente glorificar o Senhor Independente das circunstâncias Como Daniel fez E o Senhor foi honrando A todo instante E aí viria Uma das maiores Maiores provas Da vida dele Os oficiais Onze Foram junto A casa de Daniel E encontraram Orando e pedindo A ajuda a Deus Então foram Diretamente ao rei E o lembraram Da lei E o rei Não assinou Ó rei Não assinou Um decreto Ordenando Que qualquer um Que orasse a alguém Divino ou humano Exceto o rei Fosse lançado Na cova dos leões Sim Respondeu o rei Essa decisão Está em vigor É uma lei oficial Dos medos e dos persas Que não pode ser revogada Então disseram ao rei Aquele homem Daniel Um dos exilados De Judá Não dá importância Ao rei Nem a sua lei Continua a orar A Deus Ao Deus dele Três vezes Por dia Quando o rei Ouviu isso Ficou muito angustiado E procurou Uma forma De salvar Daniel Passou o resto Do dia Pensando no modo De livrá-lo Desta situação Isso não é lindo? É lindo Não é verdade? Ele havia decretado Ele fez um decreto Segundo O decreto Dos medos e dos persas Que era um decreto Que não podia ser revogado Mesmo Ele ficou com o coração Contrito Ele ficou com o coração Triste Amargurado E o Senhor levanta vidas Para nos abençoar Assim Levanta vidas Que conhece a nossa história Conhece O nosso caminhar E ora por nós E nos ajuda Com intercessão Nos ajuda Com o conselhamento Nos ajuda Com o abraço Porque acredita No Deus Que nós servimos E uma atitude linda O rei Ficou ali Procurando Ele ficou Resumindo Enrolando Passando o dia Enrolando Pensando Em alguma coisa Uma forma De livrar A Daniel Tamanha tristeza Que assolava O coração dele Quando ele Ele recebeu A notícia Que era Daniel Que não Que buscava Deus Ele ficou triste Seu coração Ele ficou muito Angustiado E procurou Uma forma De salvar Daniel Passou O resto do dia Pensando No modo De livrá-lo Dessa situação 15 A noite Os homens Foram junto Ao rei E disseram Ó rei O senhor sabe Que conforme A lei dos medos E dos persas Nenhum decreto Que o rei assina Pode ser revogado Por fim O rei Deu ordens Para que Daniel Fosse preso E lançado Na cova dos leões O rei lhe disse Que o seu Deus A quem você serve Fielmente O livre Essas palavras Olha que lindo Que testemunho A quem você serve Fielmente O livre O testemunho De um homem Que se posicionou Diante De Deus Sendo ainda Jovem Aqui Ele já não era jovem Mas já era um homem Já tinha passado Algumas décadas Aqui Ele era um homem Ele continuava Fiel a Deus Desde a sua Pós-adolescência Na sua juventude Quando ele foi Fiel a Deus Segundo o que ele Tinha aprendido Em Judá Ele foi Fiel a Deus Que o seu Deus Que o seu Deus A quem você serve Fielmente O livre Então trouxeram Uma pedra E colocaram Sobre a abertura Da cova O rei selou A pedra Com seu anel E com os anéis De seus nobres Para que ninguém Pudesse resgatar Daniel Era uma tradição Que se fizesse assim Versículo 18 O rei voltou Ao seu palácio E passou a noite Em jejum Não quis nenhum Dos divertimentos Habituais E não Conseguiu dormir A noite inteira Tudo aquilo Que ele Cada noite Que ele tinha Os seus divertimentos As concubinas As comidas Ele não queria nada Ele perdeu a fome Ele ficou em jejum Com o coração Destroçado Porque Por muitas vezes Daniel revelou sonhos De Nabucodonosor Belsazar E estava ali Perante Dario Sendo fiel a Deus E ele já conhecia A história de Daniel Ele estava com o coração Daquela forma E ele não comeu De manhã Bem cedo Levantou-se E foi apressadamente A cova dos leões Quando chegou lá Gritou Angustiado Daniel Servo de Deus Vivo O Deus A quem você serve Tão fielmente Pode livrá-los Dos leões Pausa aqui Meu irmão Irmão Esse rei Foi Com fé Com fé No Deus De Daniel O seu testemunho Vai levar fé As pessoas Vai levar fé Porque Deus vai ser real Na sua vida Você vai ser instrumento Daquilo que Deus tem Para você Você sendo instrumento E obedecendo Porque você foi fiel E o Senhor derramou dons E esses dons Você permitiu que Deus Que esses dons Fossem frutíferos Na sua vida E você desse fruto E esses frutos E esses frutos Foram perceptíveis Aos olhos Das pessoas E as pessoas Creram no Deus Que você serve Aquele rei Foi apressadamente Cedinho E já perguntou Chegou lá gritando Angustiado Daniel Servo de Deus Vivo O Deus É quem você serve Fielmente Pode livrá-los Dos leões Daniel respondeu Que o rei Viva para sempre Meu Deus Enviou o seu anjo Para fechar A boca dos leões De modo Que não Me fizessem Mal Pois fui considerado Inocente Aos olhos De Deus Também não fiz Coisa alguma Contra o Senhor Ó rei Daniel Ele falou Rei Eu não fiz nada Contra o Senhor Eu só adorei O meu Deus Eu não fiz nada Eu não estou Te desonrando Buscando O meu Deus Primeira palavra De Daniel Que o rei Viva para sempre Ele honrou O seu rei Que o chamou Com fé Que o rei Viva para sempre O rei Dário O meu Deus Enviou um anjo E fechou a boca Dos leões E me livrou O rei 23 Ficou muito alegre E ordenou Que tirassem Daniel Da cova Não havia Sequer um arranhão Nele Pois havia Confiado Em seu Deus Em seguida O rei Ordenou Que prendesse Os homens Que haviam Acusado Daniel Ordenou Que fossem Lançados Na cova Dos leões Junto com Suas esposas E seus filhos E os leões O atacaram E despedaçaram Antes que chegasse Ao fundo Da cova Então O rei Dario Enviou Uma mensagem Aos povos De todas As raças Nações E línguas Em todo o mundo Paz E prosperidade Decreto Todos em meu reino Devem Tremer De medo Diante Do Deus De Daniel Pois ele É o Deus Vivo E permanecerá Para sempre Seu reino Jamais Será destruído E seu domínio Não terá fim Ele livra E salva O seu povo Realiza sinais E maravilha Nos céus E na terra Foi ele Que livrou Daniel Do poder Dos leões Assim Daniel Prosperou Durante o reinado De Dario E durante O reinado De Ciro O peça Amém Antes disso Irmãos Sadraque Mesaque Abidinego Não adoraram Não se curvaram Alguns capítulos Anteriores A estátua Que Nabucodonosor Havia feito Dele mesmo Eles não se curvaram E foram Jogados Na fornalha E eles disseram Ao rei Pode nos jogar Na fornalha Nosso Deus Nos livrará E ele na fornalha Eles na fornalha Sete vezes Mais quente Do que o normal Não foi queimado Nem um fio De cabelo Deles E Nabucodonosor Olhou Para dentro Da fornalha E viu Uma quarta Pessoa Junto com os três E era A pré-figuração De Jesus Cristo A pré-encarnação De Jesus Junto com os filhos A fidelidade Desses jovens O posicionamento Diante do rei Fala assim Pode nos mandar Para a fornalha O Senhor Nos livrará O nosso Deus Nos livrará Irmãos Os teus planos Estão feitos Para esse ano Mas se a gente Não se posicionar Nada vai acontecer Se a gente Não se colocar Na brecha Em prol Daquilo que Deus Tem para fazer Através de nós Nada vai acontecer Os homens A figura masculina Ele Desde o princípio Foram levantados Por Deus Nessa posição De reinado E muitos Como eu falei Inicialmente Não agradavam Aos olhos De Deus Não fizeram O que era reto Aos olhos Do Senhor E essa falta De posição Essa falta De atitude Decorreu Em grandes problemas Para a humanidade Em grandes problemas Nós homens A gente A gente Deixar De se posicionar Diante Da autoridade Que Deus Deu sobre nós Trouxe grandes problemas Porque o Senhor Tem colocado Colocou o reis Como levantou Saúl Através De uma De uma direção De Deus A vida do profeta Samuel Ungiu Saúl E Saúl Foi uma decepção O homem É colocado Num posição De reinado E decepciona Com corrupção Com idolatria Até chegar Aos dias de hoje Em que nós Dentro do nosso sacerdócio Estou falando Homens Não só os homens De Deus Homens Eles não se posicionam E muito Muita coisa Do que acontece Como o feminismo E o empoderamento Feminino Grande parte Do erro Estão nos homens Foi falha nossa Porque nós não fazíamos O que era reto Perante o Senhor A corrupção Vinha daqueles Que Deus levantava E não obedecia Aquilo que Deus tinha Os homens Abandonaram as casas Por falta de posicionamento Por sonhar Um monte de coisa Não se posicionar Diante do que Deus tinha Abandonaram as casas Com as mulheres Sendo mães solteiras E aquela confiança Que deveria existir Na figura masculina Como homens de Deus Como sacerdotes Fez com que a mulher Duvidasse Da autoridade do homem Porque o homem Foi corrupto Porque ele estava À frente Do país Da nação E ele roubava Ele idolatrava Ele fazia uma própria estátua E a mulher não confiava Seguidamente não confiava Não confiava Então nós Como filhos Como servos Como varões Nós precisamos Nos posicionar Sobre o empoderamento Sobre o feminismo É decorrência Da nossa falha Da nossa falta De posicionamento De saber Quem nós somos De honrar As nossas atitudes A vida Em que nós vivemos Hoje Elas são fruto Das nossas escolhas São frutos Das nossas escolhas Então para que a situação Seja normalizada E as mulheres olham E falam assim Meu varão valoroso A gente precisa honrar O Senhor Nós precisamos De posição firme Diante do que Deus Tem nos falado Diante do nosso lar Viu homens Porque o homem Foi levantado E ele ao invés De honrar a Deus Ele usava A autoridade dele De rei Sacerdote Com imposição E soberba Sobre a mulher Isso não é Temer a Deus Ser submisso A Deus É ter um coração Contrito e quebrantado E o Senhor Vai te forjar Como homem E a tua esposa Vai olhar e falar assim Meu varão valoroso Está de joelhos dobrados Diante do Senhor Eu quero obedecê-lo Porque ele é um servo De Deus Que seu 2020 Que você se posicione Em nome de Jesus Porque é o tempo De a gente sim Pedir perdão a Deus Pelas nossas falhas Como homem Sim Mas já Se posicionar Porque as lutas Estão aí As lutas Estão aí E vai exigir De nós Obediência Ou não Posição Ou não Mas tem uma boa notícia O Senhor é conosco O Senhor é contigo Varão valoroso O Senhor é quem te capacita O Senhor é quem te capacita A tratar a mulher A sua esposa Como honra Como o vaso mais frágil Mas Poderoso Diante de Deus Toma tua identidade De filho De servo E se posiciona Em nome de Jesus Amém Que está chamando O Ministério De louvor Abre a tua palavra Em Deuteronômio 29 29 29 29 O Senhor nosso Deus Tem segredos Que ninguém conhece Não seremos Responsabilizados Por eles Mas nós E nossos filhos Somos responsáveis Para Para sempre Por tudo que ele Nos revelou Para que obedeçamos A todos os termos Desta lei Para testificar Essa palavra Nós vamos abrir Em Gálatas 3 23 Então foi nos dito Que existem segredos Que não nos foi revelado Que são da parte Do Senhor Mas nós Como os filhos Somos responsáveis Por sempre Por tudo que ele Nos revelou Pode ficar Em Gálatas 3 23 Por tudo que ele Por tudo que ele Nos revelou Para que obedeçamos A todos Os termos Desta lei A lei Era o parâmetro Ali A lei revelada A Moisés Era o parâmetro Da obediência A Deus E existiam segredos Que Deus revelaria Ao seu povo Que ainda não Tinha sido revelado Disso nós Não seríamos cobrados Até que fosse revelado Gálatas 3 23 Antes que o caminho Da fé Se tornasse disponível Fomos colocados Sob a custódia Da lei Testificando Que está em Deuteronômio E mantidos Sob a sua guarda Até que essa fé Fosse revelada Em outras palavras A lei Foi nosso guardião Até a vinda de Cristo Ela nos protegeu Até que Por meio da fé Pudéssemos ser Declarados justos Agora Que veio o caminho Da fé Não precisamos mais Da lei Como guardião Pois todos vocês São filhos de Deus Por meio da fé Em Cristo Jesus Nós como povo de Deus Separado pelo Senhor Por Moisés Usando a vida de Moisés Libertando o povo cativo Eram parados na lei Até que fosse revelado A nossa Necessidade Que era a fé A nossa fé em Jesus Em outras palavras A lei Que é o 24 Foi nosso guardião Até a vinda de Cristo Ele nos protegeu Até que por meio da fé Pudéssemos ser declarados justos Essa é a fé Que nos foi disponível Nos foi revelado Já foi revelado A nós Então a tua base E a minha base É a fé Ela que nos capacita A se posicionar Posicionar Como filhos Para fazer do nosso ano Um ano sobrenatural Quero te convidar A ficar de pé Em nome de Jesus Para você e eu Juntos Como igreja E você individualmente Se posicione Diante de Deus Em meio a esta adoração Que o Senhor Te traga a memória Os dons que Ele derramou Sobre a tua vida Porque se Ele derramou Foi porque você foi fiel E Ele quer Usar esses dons Usar a sua vida Com os dons Que Ele derramou Sobre você Essa palavra Não é só para os varões Os varões É para todos nós Filhos e filhas Do Senhor As mulheres Que tiveram que tomar Posse do seu lar Porque os maridos Foram embora O Senhor é contigo O Senhor vai abençoar A tua casa Vai honrar As tuas lágrimas E cuida de você Amém E nós homens Que temos a chance De formar uma família O Senhor vai olhar Para a nossa história E vai falar assim Fez reto Aos meus olhos Fez o que era bom E reto Aos meus olhos Amém Quero amar as pessoas De verdade Cumprir o teu chamado Para mim Sei que não há tempo Pra duvidar Quando amar o evangelho É o meu dever Pois a minha boca Pra duvidar